Fala aí galera, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo de Skyblock E a bruxa tá nervosa, véi, ó, ó, se liga, moleque Já tô, já tô me ferrando aqui, bacon Eu quero saber por que que ela, ela não morre, mano Morre, capeta Ai! Morreu, morreu As aranhas, tá louco? Nossa, cheio de recurso Farma de pedra, nossa, só aí aí que a gente farma pedra Não é pedra não, aí é gravel que dropa Ah, gravel, toda a mesma coisa, pedra É, vai botar bacon Vou te mostrar a diferença entre pedra e gravel, bacon Presta atenção Não sei, cara, que o gravel desce Você não vai me matar, cara Você não vai me matar, cara O que é? Nada não Não, só queria saber mesmo Demônio, cara Tá, beleza Vamos botar as gravel aqui Já que não faz diferença pro bacon Caraca, mano, eu tô cheio De lixo Aqui, cara Será que não sei nem Tem um arco aqui, mano? Ah, não, é meu Idiota Tá Ovo Padrão Tá Então, galera Eu ia fazer a farm de cacto E acabei esquecendo No vídeo do bacon Tem um ovo aqui Cadê a Josef... Não cresceu Cadê? Tem mais ovo? Não tem mais ovo Cara, a gente tem que fazer tipo um... Isso que eu vou fazer Isso que eu vou fazer Mas a gente precisa de bastante... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Se spawnou já alguma coisa aqui Tem dois Ó, tem mais cinco Dá pra fazer mais um hopper Beleza Ah Fica de um baú Ei, Bet A gente pega aqui A gente já fez mais um hopper, cara Falta três Três Falta quatro Falta quatro Falta quatro Eu tinha mais ferro no baú Isso que eu vi Ó, ó Ó Ó Dá pra fazer mais um Ah, ah Ah, não Ele dropou quatro Vem Demônio Ele podia ter dropado cinco, né, cara Que pilantra Tá Com quatro não dá pra fazer nada, velho Tá tranquilo Tá a favor Tá tranquilo Então, enquanto a gente espera mais iron golems e spawnar Eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou fazer a mini estrutura que a gente precisa Pra gente Reproduzir essa galinha aqui, cara Mas como é que eu vou fazer isso? Eu sei, Bacon O que que foi? A espadada passou no rabo dela, mano Meu Deus, cara Eu sei, Bacon Deixa eu testar uma coisa Com Isso daqui que a gente pegou O que que ele tá fazendo aqui? Com Isso daqui que a gente pegou Lá No fim Preciso do meu Preciso do meu balde de água Está aqui Correto Deixa eu fazer a farm de cactos logo O que que foi? Nada Beleza Agora eu vou Foto aqui Ei Agora, cara Ainda bem que o Bacon não tá aqui Senão ele com certeza iria tirar essa água E eu me ferrar O que que eu fiz isso? Tô fazendo uma coisa melhor, cara O que que você tá fazendo? Nada, cara Ainda bem que nada Beleza Falta mais um Deixa crescer aqui Depois eu boto Então É O que que eu Assim Eu ia fazer Você Tá louca? Tá Mano, tem que achar um lugar Pra fazer essa farm agora de galinha, cara Porque tem tanta farm agora na nossa ilha Que ficou difícil Acho que vai ser aqui Bem aqui, ó Bem aqui Bem aqui, bem aqui mesmo Tá Vamos ver Agora Eu sei que tem que ter Aqui Correto? É aqui, ó Eu não sei se elas caem aqui no meio, cara Eu sei que eu caio A gente pode ir lá no inferno Lá no inferno, lá no fim Pegar mais Dessas grades aqui E se funcionar Mas, por enquanto A gente trabalha com essas daqui mesmo, cara Eu não sei se elas vão cair Justamente Não 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 Quarto areia Vem cá Cara, quarto areia Depois puxa as quartareia, velho Meu Deus Porra Tá, calma Cara, jogou minha TNT fora, cara Vou botar Vou botar aqui Então era isso que você estava fazendo de melhor, né, Bacon? Eu? Fiz nada É, né, era isso que você estava fazendo de melhor, né? Tá Agora, aqui Vai ficar O... Aqui pode ter até hopper E aqui eu boto um baúzinho Mas o hopper pode ficar do lado de dentro Tipo, tá Então aqui vai cair os ovos Por enquanto Aí Aqui Pô, tinha que ter um jeito de multiplicar essa areia, mano Aqui a gente Ó, 16 glass Tá Purple glass Coletar 64 purple glass Por que purple? Eu não sei Tá, beleza Agora a gente tem que transportar a galinha aqui pra dentro, Bacon O que foi, cara? Não tenho, não tenho arco Eu não tenho flecha Tá É, a galinha tá ali Vamos fazer a escadinha aqui, então Meu Deus do céu Troço chato Beleza Tá Ela entrou em choque Quando ela viu que ficou esse cubo aqui do lado Por que eu não deixo lá fugir, Bacon? É o teu fã tá ali Deixa eu ver se Eu ando olhando pra mim, velho Não posso olhar pra lá Não, não spawn Ai, ai Que absurdo Sai fora Tá Ó, tá indo Vai devagarzinho Vai devagarzinho Vai devagarzinho Vai devagarzinho Vai devagarzinho Vou fazê-lo aí Pera aí É assim que a gente faz, galera Quando Quando nunca ninguém quer obedecer a gente A gente sai empurrando Quando você pede licença na pessoa A pessoa não Olha pra você e não dá licença Você empurra Tá Ela tá ali, cara Agora, Bacon Todo ovo Tá ali embaixo Ó Ó Ó, botou um ovo Vamos ver se vai cair aqui Ih, não Tá lá embaixo Tem que botar água lá embaixo ainda Capito Esqueci de botar água lá embaixo Beleza Tá Agora eu vou botar água lá embaixo, cara E tem que pegar algumas placas Pra não Ai Pra não Pra água não passar Da onde eu quero que ela não passe Tá ligado Caralho Ela é strafando em mim aqui, velho Deixa ela ir, velho Ela sobe Não consigo bater Ela cai e bate Sobe Não consigo bater Ela cai e bate Destrua essa estrutura aqui pra mim, Bacon Bacon, por favor Pera aí Pera aí Que aqui não vai dar não O que eu posso fazer, cara Nosso baú de loot está cheio, cara Vai ser assim mesmo Qual é a estrutura? O que é a estrutura aí? A escada? É Pronto Ó Não, mas isso daqui não Isso daqui não pode destruir Eu sei, cara Foi um acidente Mano, mas não nasce Golem Tá, beleza Enquanto não nasce mais Iron Golem ali, cara A gente vai ter que se virar com o que a gente tem, tá ligado? Então Eu não vou ficar Ficar podendo fazer Fazendo farm muito elaborada Porque a gente precisa de De hopper Então aqui o que eu faria? Eu botaria Quatro hoppers ali Já ligados a um baú Eu não precisaria dessa água aqui embaixo Só que como não tem o hopper Não tem o ferro Essa água aqui é necessária, tá ligado? Então Todo ovo que a galinha botar Vai cair por aqueles buraquinhos Da cerca Que eu tenho que pegar a escada Pra botar aqui embaixo Vou botar a escada aqui Então Todo ovo que a galinha bota Ela vai cair Por esse buraquinho aqui Minúsculozinho aqui Sim, o ovo cai por ali Não se Não se desespera Até porque a água está jogando ele Mais pro canto Tá bem bacon Por que você tá fascinado De matar essas bruxas aí, velho? Eu não tava fascinado Tava parado Em frente à casa E ela me tacou Uma garrafada na cara E me matou Tava quieto no meu canto Mas ela Tava pra brincar Entendeu Então, enfim Enfim Todo ovo que ela bota Vai pro buraquinho ali Cai E depois Pega pela correnteza E jogado aqui Pro cantinho aqui A água tá correndo Pro cantinho aqui Então todo ovo vai ficar Nesse cantinho aqui Por enquanto A gente tem que arranjar Mais ferro E botar Aqui nesses dois aqui E O baúzinho aqui Pra tipo Tudo ir pro baú Ali na farm De ferro já Já tá semi Encaminhado Cara Só tenho quatro ferros aqui Falta mais um Só pra gente completar Essa fileira de cima Que eu vou fazer O circo infinito Opa Que eu vou fazer O circo infinito ali Então pelo menos Com o circo infinito Esse hopper aqui Vai pegar todos os ferros E tacar pra dentro Desse baú Então a gente não vai precisar Se preocupar Em ter que ficar olhando Aqui toda hora E perder ferro Porque eu acho que Eu já perdi ferro aqui Várias vezes já Porque eu não tava olhando E tipo Ele spawnou ali E ficou Cinco minutos depois Ele sumiu Então A gente já tem Esse item da lista Que é o cogumelo Cactus green Beleza Outra que a gente tava fazendo É o Isso Não cresceu o cactus ainda Mas daqui a pouco vai crescer A gente tem que fazer 10 corantes de cacto 10 corantes de cacto A gente só bota na fornalha Que ele vira o corante Mas isso é uma coisa Que vai ficar pro próximo episódio Então é um próximo Se você não deixou o like Deixa Se você não se inscreveu Se inscreva E passa um canal Manda o bacon Que você tá aí na descrição Ele tá trazendo o skyblock Também Ele tá trazendo o skyblock também Então é isso Valeu para nós e fui Alô